Você sabe por que o pé esquerdo da Loura fede? Caraca, não faço a mínima ideia. É porque a mãe dela falou pra lavar o pé direito. Meu Deus, Rian. Gente, quem mandou essa piada foi o Rian Silva. Louras, por favor, tá? Foi o Rian Silva, culpa dele, tá bom? E aí, seus farofeiros, tudo bom com vocês? Muni aqui, estou de volta com Bad and the Machine. É um jogo de terror que foi sugerido pelo Tagarelo. Teve o capítulo 1 aqui no canal. Eu falei pra mim mesmo que não ia ter o capítulo 2 porque eu não ia aguentar. Mas vocês encheram tanto o saco que eu falei, não. Vou ter que jogar, né? Vou jogar, vamos ver o que vai acontecer. Então, não esquece de deixar o like nesse vídeo, tá bom? Deixa o like aí. O like ou o dislike, o importante é a sua avaliação no vídeo. Não esquece. E se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Se você tá me conhecendo hoje, se inscreve aqui. Tem muito vídeo, tem vídeo todo dia de vários jogos. E aí, nós estamos juntos. Vambora. Capítulo 2. A velha música. Uh, minha cabeça. O que aconteceu? É, tô te achou. Levei uma pancada na cabeça. Bom, acho que só resta fazer uma coisa. Insistir. Tentar achar uma saída. No objetivo, encontre uma nova saída. Dica, um machado pode ajudar. Está aqui o machado. Galera, antes que vocês me falem nos comentários, né? A Mônica pintou o cabelo de preto. Não, meu cabelo continua vermelho, que nem fogo. O negócio é que eu estou gravando à noite e tá tudo escuro. Eu não tenho luz. Então, por isso que tá preto. Ai, meu Deus do céu. Vambora. A gente tem que achar uma saída desse lugar. Estou com o meu machadinho aqui. Ai, esse cenário. Essa tinta escorrendo. Cara, eu acho que por aqui não vai dar certo, né? Então, vamos tentar por aqui. Uma seita demoníaca aqui. Quebrar. Quebrar é comigo mesmo, moço. Vambora. O barulhinho da porta é triste, né? Ai. Putz. Meu Deus do céu. Que susto. Aquele bichinho ali, ó. Do capiroto ali, ó. O Bendy. Olha a cara dele. Aqui tá escrito. Ele nos libertará. Quem? Quem vai liber... Como esse lugar ficou tão grande? Tá, Mônica. Muita calma nessa hora. Temos um quadro de força aqui. Tem alguma coisa pra pegar aqui? Opa. Voz de Sam Laracy. Ele aparece das sombras para derramar suas doces bênçãos sobre mim. A figura de tinta brilha na escuridão. Eu te vejo, meu salvador. Eu oro para que me escute. Aquelas antigas canções, eu ainda as canto. Pois eu sei que você está vindo me salvar. E eu serei embalado em seu abraço final de amor. Mas amor requer sacrifício. Posso ouvir um amém? Não. Você não vai ouvir a amém de mim, não. Sai fora. Que negócio de sacrifício o quê? Te sai? Tu é fora. Eu vou dar no pé daqui. Só, simplesmente. Vou só dar no pé. Calma, Mone. Não se apavora. É só apenas tinta. É apenas tinta. Tinta. Apenas. Que eu estou até no joelho aqui de tinta. Ai, meu pai. Olá. Com licença. Você pode me ajudar? Alô. Meu Deus do céu. Tem um cara carregando ali um... Pra onde diabos ele foi? Cara, que sombra é essa carregando esse boneco maldito? Sai. Tá. E aqui... Cara, tem um botãozinho. Ele vai me apertar. Tem um botãozinho. Ele vai me apertar ali. Preciso trazer energia para este portão de alguma forma. Deve haver alguns interruptores por perto. Assim, talvez eu consiga abrir. Redireciona energia para o portão. Tá bom. Vamos aqui de novo. Aê. Consegui apertar um botão aqui? Ok. Tem que fazer esses outros dois botões pararem de... Coisar de piscar pra poder... Pra poder... Eu... Ai, meu Deus. Que lugar medonho, cara. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Desce com a minha estrutura. Ai. Manda esse capiroto embora. Meu pai eterno. Aqui. Achei. Beleza. Tem mais um. Ah, cadê o outro? Ó. Bem aqui, na minha cara. Opa. Abre o portão. Ô, senhor. O que que tem será nesse portão, pai? Vamos correr. Abre o portão. Ótimo. A gente vai abrir o portão. A gente vai encontrar coisas muito boas lá, provavelmente. Mônio, é só um jogo. Mônio, é só um jogo. É um jogo. É um jogo, né? Mas é só um jogo, Mônio. Vamos saber o quê? Entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura. Graças ao bom pai. Não tem nada. Pelo menos aqui, não. É, brá. Está muito escuro aqui. Qual o lugar que não está escuro aqui, filho? Você percebeu agora? A voz dessa Sam Larris. Então, primeiro, Joen instala essa máquina de tinta sobre nossas cabeças. Aí, ela começa a vazar. Três vezes no mês passado. Não conseguimos nem sair do nosso departamento, porque a tinta não doa escada. A solução do Joen? Uma bomba de tinta para drenar periodicamente. Agora, eu tenho esse interruptor de bomba horroroso bem no meu escritório. Pessoas entram e saem o dia inteiro. Obrigada, Joen. Era só o que eu precisava. Mas, mais distrações. Calma que eu não terminei de ler, não. Mais distrações. Essas músicas estúpidas de desenho não se escrevem sozinhas, sabe? Ok. O que mais eu vou fazer aqui? Oh! Eu bato, sai tinta. Oi! Não abre essa porta, graças a Deus. Eu não fico nem um pouco triste por isso. Essas portas que abrem assim. Eu tenho medo, medonho. Isso aqui é o departamento de Muzi. Parece que a escada está inundada. Para sair, eu vou precisar drenar isso. Drene a escadaria. Localize o controle da bomba. Que maravilha, né, cara? Tá. Eu tenho que drenar essa parada aqui. Por que não dá para abrir a porta com um tiquinho de tinta desse? Oh, meu Deus. Só em jogo mesmo. Ah, te acho. Tá inundando tudo aqui. É, te acho. Trancada essa portinha. Ah, aqui tem... Ah, que legal. Não afirmo de ler isso de vez, não. Voz de Norma. Todo dia a mesma coisa estranha acontece. Eu estou aqui na minha cabine. A banda tocando. E de repente, Sam e Laro simplesmente entram e desligam tudo. Manda todo mundo esperar no salão. Aí eu escuto ele. Ele liga meu projetor e corre da cabine de projeção até o estúdio de gravação. Como se estivesse fugindo do diabo em pessoa. Alguns segundos depois, o projetor desliga. Mas Sam não sai de lá por muito tempo. Esse cara é esquisito. Esquisito demais. Eu penso em falar com o senhor Drew sobre isso. Mas devo admitir. O senhor Drew tem seus próprios... Suas próprias esquisitices. Tá? Tem uma cabine aqui de coisa. Nossa, mas a cara desse bicho é muito estranha, velho. Pelo amor de Deus. Meu Deus. O que porra é isso? Cacete, mano. Meu Deus. Vou dar um treco. Ai. Incrido, cara. Apareceu um bicho mesmo. Eu pensei que não ia aparecer bicho neste jogo, não. Mas apareceu um bicho aqui. Caraca. Apareceu um bicho de tinta. E eu estou entrando dentro da tinta. Tentando passar por essa porta. Mas... Meu Deus do céu. Caraca, velho. Como eu saio daqui? Não sei. Nada do que eu faço funciona. Ai, querido. Será que ele foi embora? Uma hora depois... Que tanto de bicho. Sai, nojito. Sai, nojito. Estou numa música. Ai. Consegui. Agora passamos rapidão, 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 rapidão. Pareceu um... Essa porta abriu. Depois que eu abriu a porta de gravação, essa porta aqui abriu. Caraca, abriu várias outras portas. Olha o bem de lá, maldito. Olha só. O que que é isso? Parece um... Um órgão, né? Ai, aqui está tudo anudado de tinta. Eu sou uma pessoa muito corajosa. Estou indo com tudo. Ah, isso aqui é as reações do Ben. Ben de sorrindo, Ben de triste, Ben de feliz, Ben de... Mas ele está com a mesma cara. Uxi. Ai, beleza, beleza, beleza. Eu sou uma pessoa forte. Eu sou uma pessoa corajosa. Bichinho feio da gota, velho. Oi, ferro... Feroso. Bom, o interrompo e toda a bomba está lá. Mas tem um grande vazamento bloqueando a porta. Se eu conseguir fazer a tinta parar de fluir, talvez eu consiga entrar. Tá, tem que parar aí, né? Essa coisa. O que que eu fiz? Eu não faço a mínima ideia. Não abre essa porta aqui. Tem uma alavanca ali e a frase... É hora de acreditar. Interessante. Nossa, velho. Tem um negócio pra ler aqui, ó. Esse negócio... Destranque o armário do Wally. Não peguei a dica. Então eu fui pegar o meu espanador do armário do corredor e adivinha. Eu não consegui encontrar as minhas malditas chaves. É como se elas tivessem sumido ou algo assim. Tudo que eu consigo imaginar é que elas devem ter caído numa das... Lixeiras durante as minhas rondas da semana passada. Só espero que ninguém conte ao Samy. Porque se ele descobrir que eu perdi as minhas chaves novamente, eu estou fora daqui. Tá? Então ali tá falando que talvez eu deixei cair as chaves em nenhuma das lixeiras. Então a gente vai ter que olhar as lixeiras. Opa, aí. É um bocado. Ali parece que não tem nada. Tem. Tem uma lixeira aqui, ó. E aí, peguei as chaves. Beleza. Agora nós temos que voltar lá. Aqui. Que é onde tem a portinha pra não abrir. Isso. Pegar aqui as comidinhas. Comidinhas. Só isso. E tem um gravador. Todo artista precisa de um santuário. Joel. Joel Dre tem o dele e eu tenho o meu. Para entrar, você só precisa saber minha música favorita. O contrabaixo canta com articulação profunda. O violino estremece com uma voz aguda. A bateria estando triunfrante. O banjo toca. Contrabaixo, violino, bateria, banjo. Tá. Tá. Eu não sei o nome dos instrumentos, não, né? Mas... Eu sei que eu preciso fazer alguma coisa aqui. Mas sinto que estou deixando algo escapar. Duas horas depois. Beleza. Beleza. Liguei. É... O contrabaixo. 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 O que é um contrabaixo? Baixo é um baixo. Não tem nenhum baixo aqui, velho. Como é que pode? O contrabaixo. Violino. Ah, já perdi tempo aqui. O violino. A bateria. E o banjo. Ah, mentira, mano. Vai cagar. Que tradução mais mal feita, velho. A tradução está dizendo contrabaixo. Aquele não é um violino. Pelo amor de Deus. Tá. Tem que entrar aqui nesse bagulho. Ai, que medinho. Tô escutando barulho o tempo inteiro, velho. Tem um barulho o tempo inteiro. Uma para baixo. Encontra a segunda válvula. Ah, tem uma válvula lá. Ai. Tem uma válvula lá da onde eu vim. Antes. Eu tô com muito medo. 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 Ai. Cacete, mano. Puta que pariu, velho. Olha o tanto de bicho. Ai, ai, ai. Bate, 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 bate. Bate. Bate, bate, bate. Me fui pega. Droga, fui pega. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Morri. Caralho. Não acredito que eu morri, velho. Eu tenho que andar até o final? Que negócio mais estranho. Aqui secou. Ai, secou aqui. Eu posso vir pra cá. Cacete, velho. Sai, maldito. Deus. Ah, não. Não tem válvula. Onde ela foi parar? Ah, mentira. É sério. Acionei uma válvula. E agora? Abriu alguma coisa. Aqui embaixo somos todos pecadores. Que merda é essa, cara? Tem um bicho. Tem um bicho ali. Caraca. Vai quebrar isso. Essa coisa tava segurando a minha válvula. Ah, mentira, mano. O bicho tá com a minha válvula. Eu quero a minha válvula. As ovelhas virão pro abate, sei lá. Virão pro sacrifício, sei lá. Ah, mentira, mano. Que eu tô indo pro abatedouro mesmo. Tá, aqui é um lugar isolado. Foi horroroso. Ah! É o bicho. Como é que eu vou fazer pra pegar a minha válvula? Caraca. Aquele negócio subiu. Se eu pegar ele por trás e dar uma cacetada na cabeça dele, será que funciona? Ah! Ele fugiu. Eu tenho que fazer aquela caixa cair em cima do... Dele. Aquele negócio subiu. Aí. Vem aí. Toma, seu nojento. Cadê minha válvula? Infame. Sinto muito por ter feito isso. Bonito chapéu. Ai. Tô com a válvula. Tá. É aqui que eu tenho que colocar a válvula? É. Ok, isso deve resolver. Retorne ao escritório do Samy. Ok. Lembra-me do escritório do Samy. Eu acho. Ah, é aqui. Eu não tinha vindo aqui. Ah, é aqui. Percebi uma conquista de alguma coisa. Não sei o que foi. Beleza. Vamos coisar aqui. Vá pelas escadas. Tá bom. Vá pelas escadas. Meu Deus do céu. Perky. Lá as escadas. Lá é a saída. É provável que apareça um bicho. Na nossa frente. Porque eles não vão deixar nós sair assim. Boa. Meu Deus. Que bicho é esse, velho? O cara tá com uma pá na mão. O que te achar é isso? É o Samy. Prontinho. Bem apertado. Não queremos que nossa velha ovelha se perca por aí. Não nos... Não. Não queremos. Devo admitir que estou honrado por ter vindo até aqui para me visitar. Que merda é essa, velho? Quase faz o que eu estou para fazer... Buguei. Mas os crentes devem honrar o salvador. Tenho que fazer ele me notar. Que merda. Espere. Você me parece familiar. Esse rosto. Agora não. Pois o nosso senhor está chamando minha ovelha. A hora do sacrifício chegou. Caraca, ele vai me matar. Vai me sacrificar. Ferrou. E finalmente estarei livre dessa prisão. Esse abismo escuro de tinta que eu chamo de corpo. Ah, silêncio. Escuta. Consigo ouvi-lo. Rastejando acima. Rastejando. Caraca, é um cara com a máscara do bend. Que merda é essa? Vamos começar. O ritual deve ser completado. Ele logo vai me ouvir. Ele vai nos libertar. Meu Deus, ele largou a gente aqui. Ele largou nós aqui. Nós estamos presos. Ovelha, 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 ovelha. Está na hora de dormir. Encoxa a cabeça. Está na hora de ninar. Pela manhã você poderá acordar ou pela manhã estará morto. Ferrou. Estão amarrado? Ouça-me, bend. Levante da escuridão. Levante e proclame minha oferta. Liberte-me, eu imploro. Eu te invoco, demônio de tinta. Mostre seu rosto e aceite essa amiga ovelha. Não, meu senhor. Para trás. Eu sou o seu profeta. O senhor dele. Eu sou o seu. Ah, parece que deu ruim para ele lá. Parece que o senhor dele, que ele estava querendo oferta. Escape do bem. Foda. Meu Deus. Não, cadê meu machado? Cadê meu machado? Cadê meu machado? Meu machado, meu machado, meu machado, meu machado, meu machado. Cara, não tinha um machado, velho. Que perda é essa? Como que eu vou escapar daqui sem o machado, jogo idiota? Cadê meu machado? Filho da fruta. Ah, vá, merda, velho. Vai cagar. Esse besta. Eu tinha um machado. Eu estava com um machado. O machado deve estar do lado. Nem olhei. Eu tinha um machado, velho. Como que eu vou sair daqui sem o machado? Cara, tem que ter um machado. Não tem como eu escapar. Tem um negócio ali para cortar e é com o machado. Será que bugou o meu jogo? Tem que ter um machado. É obrigatório ter um machado aqui, ó. Para poder eu cortar aqui. Simplesmente o machado não está na minha mão mais. E eu não encontro ele mais aqui. Será que tem que abrir uma porta aqui? Isso aqui não abre. Aqui era onde eu estava presa. Aqui era a porta. Que o Bendy saiu. Os bichos... Ai, eu achei o machado, eu achei o machado, eu achei o machado. Consegui. Achei o machado, achei o machado, achei o machado. Peguei, 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 peguei. Beleza, beleza. Agora vaza. Corta, quebra. Vai, quebra, quebra, quebra. Vai quebrando, vai quebrando. Quebra. Quebra, moço. Tem um cara atrás de tu. Corre. Corre, doido. Quebra tudo. Que merda, caraca. Puta, que poriu, mano. Aquele bichão do... Do primeiro capítulo. Meu Deus. Já morri tanto nessa bosta de jogo. Ai, beleza. Beleza o caramba. Não sei nem pra onde eu tô indo. Não sei nem o que tá acontecendo. O que que tá fazendo? Eu sei que tá me dando tudo. Eu só tô... Tô só indo. Tô conseguindo ver nada, velho. Nada. Merda, velho. O que que eu tenho que fazer aqui? Eu tô só correndo, mas... Não dá tempo. Tá, calma. Ah, ele tá vindo atrás de mim. Eu vou morrer. Não tem como sobreviver. Eu não tenho machado. Eu não sei nem se ele mata com machado. Eu vou tentar essa última vez. Eu tô de saco cheio já. Sinceramente. Eu tô com mais rava do que... Do que medo. Ele tá ali. Então tem que vazar. Tipo, vazado. Correndo, correndo. Pulando. Eu não vou conseguir escapar daqui, velho. Não tem condição. Tá tudo inundando. Eu não tenho o meu machado mais. Ai, aqui, ó. Inunda tudo. Ali é a porta. Não tem como eu sair de tudo aqui, não. Pelo amor de Deus. Ai, cara. Eu não aguento mais. Eu já morri tanto. Já morri tanto. Ah, não sei mais o que fazer. Quando eu volto lá, o negócio escurece. Ah, não sei mais o que fazer. Eu tô de saco cheio desse jogo maldito. Não quero mais jogar isso, não. Esse jogo é do capiroto. Como é que pode que jogo nojento? Caraca, eu tô correndo. Tô pulando. Tô fazendo tudo. Mas não dá. Será que tem outro caminho ali? Pior de tudo é que não tem. Não posso ir pra cá. Se eu morro. Ai, gente. Não. Desisto. Não quero mais. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Vou ficar aqui. Ai, creta. Gente do céu. Nossa. Arrepiou tudo aqui. Arrepiou tudo. Arrepiou tudo. Que capítulo tenso. Que capítulo sinistro. Meu Deus. Deixa aí nos comentários como é que eu faço pra sair daqui. Porque quem sabe um dia eu volto e tento sair daqui. Deixa aí nos comentários, tá bom? Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Se inscrever aí no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Super beijo. E tchau. E tchau. Tchau. Tchau, tchau.